A primeira consideração é sobre o que está acontecendo lá fora. É um mar turbulento e eu não acho que vai melhorar tão cedo. Eu acho que vai se agravar bastante a situação da economia mundial. Tem a parte ruim da crise e tem a parte boa. A parte ruim da crise vai lamber lá fora. A inflação vai subir muito, vai ter recessão, o sistema político vai continuar sob pressão, vai ser bem diferente do que foram os últimos 10, 15, 20 anos lá fora, de prosperidade, de todo mundo, muito investimento. É o contrário. Vai ter inflação, Federal Reserve subindo os juros, as bolsas caindo, muita crise, muita dificuldade lá fora. Agora, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade. Nós escutamos a secretária do Tesouro americano, Yellen, agora, 20, 30 dias atrás, em Washington, dizendo o seguinte. A partir de agora, existem dois grandes requisitos para os investimentos internacionais. O primeiro é um requisito, uma exigência logística. Não adianta a gente fazer semi-manufaturados em Taiwan, se amanhã a China tomar Taiwan, bloquear o Pacífico Sul. Nós precisamos, do ponto de vista de exigência logística, que os investimentos estejam próximos. É o near-shoring. Tem que estar perto da gente. Agora, estar perto só não é suficiente. Por exemplo, a Rússia está bem pertinho da Europa. E não resolve o problema da Europa, porque 40% da energia está agora sob pressão, além dos alimentos. Então, tem que estar perto, mas tem a segunda exigência. Tem que ser amigo. French-shoring. Tem que estar perto, exigência logística. Tem que ser amigo, exigência geopolítica. Aí nós estamos falando do Brasil. Quem é que está pertinho e é amigo? Tanto da Europa, quanto da América, quanto da China, quanto da Rússia, o Brasil dança com todo mundo, desde que o governo Bolsonaro entrou, falou isso. Nós estamos aqui para recuperar o tempo perdido, queremos recuperar o caminho da prosperidade. Entramos e fizemos logo acordo do Mercosul, acordo da União Europeia, acordo do EFTA, European Free Trade Area, estamos entrando na OCDE. Em todas as dimensões, se você pegar uma economia, ela se move em RN, um espaço n-dimensional. Qualquer dimensão que você olhar, nós estamos andando para frente. Nós estamos em todas as dimensões que você olhar, acordos internacionais, progredimos. Privatizações, progredimos. Redução de impostos, progredimos. A transformação dos bancos públicos. O BNDES fazendo hoje uma plataforma de, por exemplo, saneamento, reestruturando finanças dos Estados. Fizemos a reforma dos marcos regulatórios, temos mais de 800 bilhões de reais vindo em investimentos privados. O crescimento do Brasil está garantido para os próximos anos. Nós estamos numa transição de uma economia que era dirigida por mercado, e o mercado quebrou, por governo, e o governo quebrou nas últimas administrações, financeiramente irresponsáveis, sem capacidade técnica de fazer a coisa certa, destruíram 3 milhões de empregos em dois anos, por exemplo, enquanto nós criamos 12 milhões de empregos, desde o fundo do poço até agora, em um ano e meio. Agora, nós estamos sobre eventos turbulentos. Então, a minha primeira observação, eu termino por aqui, é a observação de que lá fora o mar é turbulento e vai piorar. Agora, vamos para o lado bom, que é o Brasil. O Brasil é a maior fronteira de investimentos aberta no mundo hoje. A reforma dos marcos regulatórios nos permite agora ampliar o que já era, já estava acontecendo naturalmente, uma retomada gradual do investimento privado. Agora virou uma avalanche, 800 bilhões, mas nós nunca tivemos um compromisso dessa ordem de magnitude para os próximos anos, e isso garante o crescimento da economia brasileira. Tanto que o que nós observamos hoje, que é um crescimento que eu disse que iam ficar revendo o crescimento lá fora para baixo o ano inteiro, e revendo do Brasil para cima. Então, no final do ano passado, diziam que o Brasil ia ter uma recessão de 1,5%. Era a estimativa usual, padrão. Era entre 1% de queda, 1,5%. Bom, já reviram para menos meio, para zero, para mais meio, para mais um, já estão indo para 1,5%. Da mesma forma, as estimativas lá fora eram de 4, 4,5%, 5% de queda, já fizeram a revisão para 4, para 3, para 2, já estão falando em recessão, na Europa e nos Estados Unidos. Eu não tenho a menor dúvida que venha uma recessão na Europa e nos Estados Unidos. Tenho a menor dúvida, por uma razão muito simples. Eles mesmos já sabiam, quando fomos a Davon em 2019, eles mesmos já diziam, nós estamos em um synchronized deceleration, nós estamos descendo, tentando um pouso suave. Eles estavam já tentando um pouso suave. Quando veio o Covid, e quando veio, que é um choque adverso de oferta, e quando veio a guerra da Rússia concluindo. Desorganizou as cadeias produtivas e não existe mais o pouso suave para eles. Eles não têm mais essa alternativa. Já é um hard landing, já é uma aterrissagem turbulenta, vai voar asa para um pedaço, asa para outro pedaço, já vai dar errado. Enquanto isso, você tem o Brasil ao contrário. Começando a decolagem de novo. Nós já estávamos decolando, quando o Covid pegou, nós caímos menos, voltamos mais rápido e fizemos reformas. Durante a crise. O Banco Central é independente, para garantir que a inflação vai estar sob controle. Os marcos regulatórios, para expandir os investimentos. Os acordos comerciais. Então, o Brasil é hoje, foi citado lá fora, na mídia lá de fora, como um exemplo de combate à inflação, porque, ao contrário dos outros que estão fechando e se protegendo, o Brasil está abrindo a fronteira e dizendo, venham, comecem a entrar. Mas tudo muito cuidadosamente, porque nós somos liberais, mas não somos trouxas. Nós não vamos, enquanto não completarmos a nossa reforma tributária, não aumentarmos a competitividade na indústria brasileira, nós não podemos abrir tudo ao mesmo tempo. Então, tem dois sinais muito claros, que eu acho que vão ser o desenho da reindustrialização brasileira para o futuro. E, ao mesmo tempo, a reinserção do Brasil na cadeia global, quando está sendo feita essa reconfiguração das cadeias de valor. E nós estamos falando de segurança energética e de segurança alimentar. Então, o Brasil é um gigante verde. É a matriz energética mais limpa, mais diversificada do mundo. E, depois de muita conversa que transbordou, luta política interna que transbordou lá para fora e atrapalhou a nossa imagem lá fora, a verdade brasileira está emergindo. Quer dizer, o presidente sempre insistiu nisso, quer dizer, o primeiro presidente já foi eleito em uma economia que é a quarta economia com a maior penetração digital. Então, o Brasil já é um gigante digital. Ao mesmo tempo, fizemos a nossa renovação agora do marco regulatório com o 5G. Do outro ponto de vista também, que é da segurança alimentar e energética, o que acontece com o Brasil é que a Europa olha para o Brasil como a segurança energética. E a Ásia olha para o Brasil como segurança alimentar. A Organização Mundial do Comércio, diz que o Brasil é a reserva alimentar do mundo, que o mundo passaria fome se não fosse a velocidade com que o presidente Bolsonaro, inclusive, está reagindo à crise, não só com a política interna, mas também com os acertos externos. Buscar fertilizantes, 85% dos fertilizantes nossos eram importados, ele foi lá, fechou um acordo, trouxe 26 navios com 700 toneladas de fertilizantes para o ano que vem, já garantiu toda a renovação da safra nossa que vem por aí. Então, o governo brasileiro está agindo com muita velocidade, está reagindo à crise, e abriu-se agora um horizonte, que é justamente o espaço para a energia eólica e, principalmente, para a produção de hidrogênio verde no futuro, que parece ser o combustível do futuro, quer dizer, a energia do futuro, vamos botar assim. E já há planos, dizem que, no Nordeste brasileiro, nós podemos fazer entre 10 e 50 Itaipus. Esse é o discurso do presidente. Eu fico por aqui, então, eu fico por aqui dizendo o seguinte, o Brasil é o lugar, o Brasil é o lugar para estar agora, é onde tudo vai acontecer. Eles estão sincronizados, descendo, e nós estamos começando a decolar. Então, vamos lá, presidente. Então, vamos lá.